Olá, tudo bem? Meu nome é Andrômeda, sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo no campus Cariacica. Eu tenho formação em ciência da computação, com mestrado em engenharia de software e depois eu rumei então para um doutorado em engenharia industrial. Bem, com isso eu dou uma variedade de disciplinas no IFES, né? Então eu sou professora da área de informática, né? Então eu dou desde a informática básica para o ensino médio até a parte de programação, né? No ensino superior. Além disso, também permeio por algumas matérias da engenharia de produção, como por exemplo, a gestão de projetos, tá? E aí, essa gestão de projetos é que me trouxe, né? Uma capacitação, assim, para trabalhar um pouco mais disso aí com os meninos dentro de PBL. Bom, o que é o PBL para mim? Como é que eu conheci isso? Sou suspeita para falar de PBL, porque eu sou apaixonada por isso. A aprendizagem baseada em projetos, para mim, assim, ela surgiu na minha vida de uma forma, assim, maravilhosa. Claro, foi em um congresso que eu ouvi falar sobre isso, um congresso de coordenadores de curso de engenharia de produção e quem falou sobre isso foi um professor que não era daqui do Brasil, era de Portugal e eu fiquei encantada com isso. Bom, acabei indo fazer doutorado lá em Portugal e meu doutorado não foi especificamente em PBL, mas em paralelo com o doutorado eu aproveitei para conhecer um pouco mais sobre o PBL. E aí, eu, assim, me apaixonei ainda mais, porque eu consegui ver os alunos realmente aprendendo, sabe? Os alunos saírem, assim, de um sentimento de incapacidade, de não saber o que fazer com aquilo tudo ali, com aquele problema que eles tinham para resolver, aquela situação real que eles não sabiam o que fazer com ela e, de repente, chegar com uma solução maravilhosa. Então, é aquela situação, o aluno está saindo ali de uma falta de conhecimento sobre um determinado assunto e ele começa a desenvolver essas competências, né? As competências, gente, que o mercado de trabalho quer, né? Que não são competências só técnicas. As competências técnicas, sim, elas são importantes, porque aquilo ali vai fazer parte do dia a dia dele, mas elas são obrigatórias. Se você faz um curso, né? Qualquer curso que você faça, você tem a obrigação de saber a parte técnica e todas as outras coisas que você não adquire na parte técnica, né? Essas outras coisas que são as competências transversais, elas vão ajudar o aluno, a pessoa, né? A formação da pessoa, elas vão ajudar o aluno a ser uma pessoa, ser um profissional diferente, né? Então, por exemplo, as competências de trabalhar em equipe, de liderança, de tomada de decisão, de trabalhar, dele ser o centro, né? Do aprendizado, o professor não ser mais aquela pessoa que abre a cabeça do aluno, enfia as coisas, conhecimento lá dentro, ou pensa que enfia as coisas lá dentro da cabeça dele, mas sim, o aluno acaba mesmo sendo, a aprendizagem acaba sendo centrada nele, né? Ele que vai tomar as decisões, ele que vai procurar as soluções. E nós, como professores, acabamos sendo somente, assim, orientadores desse processo, né? Nós seremos apenas pessoas que vão tutorar esse processo. Bom, e nós sabemos que aprender fazendo é a melhor forma de aprender, é onde realmente, é quando realmente se aprende, né? É uma coisa você ouvir, você ler sobre aquilo, mas no momento que a gente começa a fazer, a praticar, e quanto mais prática a gente tiver, é quando a gente realmente aprende. Bom, o mais interessante é que hoje, né? A gente está sendo sempre muito preocupado em dar as matérias, essa parte de competências técnicas e realmente o que esses meninos precisam desenvolver, que a gente precisa dar oportunidade para eles desenvolverem, são as competências transversais, que no dia a dia eles não conseguem. Então, qual é a importância da gente aprender, enquanto professor, o que é o PBL, como fazer PBL, né? Porque também a gente vai aprender fazendo, né? Logo no início a gente estuda, a gente procura saber e depois que a gente aprende essas técnicas, todas a gente precisa aplicar. E, gente, é assim, por que que eu tenho que estudar sobre o PBL e aprender? O que que é isso? Bom, primeiro, se a gente não fizer certo, né? Se a gente não fizer da forma correta como se faz PBL, não vai dar certo. A gente não vai atingir o objetivo que a gente quer com os alunos, a gente não vai conseguir desenvolver as competências, né? Quer dizer, os alunos não vão conseguir desenvolver as competências, tá? Bom, e é uma mudança de paradigma muito grande que a gente precisa quebrar também. Então, é muito importante a gente conhecer a metodologia, conhecer como é um passo a passo de desenvolver, como é que a gente pode criar uma equipe para produzir, né? Um projeto em PBL, se a gente pode fazer para uma turma só, como é que funciona, é interdisciplinar? Ou posso fazer só na minha disciplina? Então, tem várias possibilidades de se fazer PBL, certo? E aí, isso daí que eu acho importante, aprender sobre PBL, tá? Bom, e como é que foi a minha experiência com PBL? Então, a primeira experiência que eu tive foi acompanhando uma turma lá em Portugal, na Universidade do Minho. Eu acompanhei essa turma e essa turma era uma turma de primeiro semestre, primeiro período de engenharia industrial. E foi muito interessante. No primeiro dia de aula, né? Os professores, a equipe do PBL já se apresenta para eles, né? E fala sobre isso, ele já tem que formar a equipe, em uma semana ele já tem que mostrar algum resultado daquilo. Vocês, eu não consigo, eu morro de ir assim, porque quando a gente olhava para a carinha deles, assim, imagina os meninos que acabaram de entrar na faculdade, os calouros, e aí já tem aquilo tudo, né? Acabaram de sair do ensino médio e estavam ali. E olha, ver esses meninos nesse dia e no dia que eles apresentaram o projeto deles, foi assim, maravilhoso. Eu falo que assim, é emocionante ver o quanto eles cresceram, né? O quanto eles cresceram e o quanto eles realmente aprenderam daquele conjunto de disciplinas que eles estavam naquele semestre, que eram lecionadas para eles naquele semestre. Então, essa daí foi a primeira experiência. Eu acompanhei toda a parte de gestão de projeto deles, tá? Que foi muito bacana, porque gestão de projetos não é uma disciplina que eles têm no primeiro ano. Então, eu precisei apresentar aquilo para eles e acompanhar, né? E foi interessante que eles mesmos começaram a entender algumas técnicas, a entender a necessidade de buscar algumas soluções para gerir o projeto deles, porque eles sentiram que estava bagunçado, né? Desorganizado. E eles sentiram necessidade de buscar isso. O outro projeto que eu trabalhei aqui no IFES já, que foi a nossa primeira experiência, foi muito bacana trazer isso para o IFES e saber que essas coisas não se faz somente fora daqui, né? Faz aqui dentro do IFES, a gente sabe fazer, a gente consegue fazer. Foi a nossa primeira experiência, foi um conjunto de professores, alguns professores da Física, alguns professores do período, que davam aula para os meninos do segundo ano do curso técnico de Ferrovias, o técnico integrado de Ferrovias do campus Cariacica. E ali também, eu não era professora dessa turma, então o que a gente fez? Eu trabalhei com eles também da mesma forma que eu trabalhei lá no projeto anterior, que foi trazendo para eles o conceito de gestão do projeto, e ajudando a gerir os projetos, né? Orientando nesse sentido. E a gente fez um projeto integrado muito bacana, os meninos do início, mesmo jeito, a reação deles inicial é muito desesperadora, sim. Mas eles depois chegaram no final, assim, foi aquela coisa, o alívio de chegar no final e você conseguir trazer o resultado para o que era o problema proposto. O problema proposto para eles foi, eles tinham que elaborar um projeto que resolvesse a irrigação de um jardim sensorial que vai ser desenvolvido no IFES. E eles não tinham isso ainda fisicamente pronto, só estava em projeto, né? Esse jardim subsensorial. E o que que acontece? Eles tinham que fazer um protótipo de solução e depois apresentar isso na Semana de Ciência e Tecnologia. E foi maravilhoso. Eles chegaram ao final, os trancos e barrancos. Nós erramos muito também, mas nós aprendemos muito também. Acho que todo mundo aprende, é um processo que todo mundo aprende. Todo mundo desenvolve as competências, tanto os professores quanto nós, quanto os alunos. Bem, foi um projeto desafiador, né? Por ser o primeiro que a gente estava fazendo aqui no campus. E, então, o bonito foi ver o quê? Os resultados, a aprendizagem que eles tiveram, a superação deles, assim. Tem uns que ficavam com muitas dificuldades. Nós vimos acontecer problemas dentro das equipes e eles terem que resolver, né? E, assim, isso foi muito bacana. Então, o aprendizado, não só técnico, gente, é um aprendizado técnico, sim, porque eles fizeram um trabalho interdisciplinar, pegaram o conhecimento que eles adquiriram em cada disciplina que eles estavam naquele semestre e aí eles conseguiram, com aquele conhecimento, resolver o problema. E eles buscaram, né, esse conhecimento também. A gente passou o mínimo para eles e eles foram buscar mais e mais e mais. E nós descobrimos que eles, eles descobriram e nós descobrimos que eles podem muito mais do que eles pensam, né? A gente, às vezes, subestima o aluno e ele é muito capaz. Já no curso de Engenharia de Produção, também temos uma equipe que trabalha no primeiro ano. Depois desse, já com essa experiência adquirida, né, do anterior, já começamos a trabalhar no ensino superior também. E aí a equipe também, muito bacana, do primeiro semestre, pessoal, do primeiro semestre, trabalhar com aqueles alunos que estão também chegando. E é como eu falei, a gente não pode subestimar a competência dos alunos, a capacidade deles. A gente tem que mesmo motivar. Tem que ter desafio. O aprendizado tem que ter desafio. E o PBL, ele traz isso para a gente. A aprendizagem baseada em projetos traz esse desafio, traz essa vontade de aprender. É isso. Eu adoro o PBL e creio que a gente consiga transformar a educação com essa aprendizagem ativa, né, os vários tipos de aprendizagem ativa. E o PBL é um deles e é super importante. E o PBL é um deles e um deles